...assunto e não tenho aquela confiança. Se fosse para os outros, acredito que se fosse para os outros, eu já teria até feito. Mas, para mim, é... Essa mentoria é para isso. Eu atendo muita gente aqui, muitos doutores, para poder ajudar no caso dos clientes e principalmente casos pessoais, de causa própria, caso de família, que a responsabilidade é grande. Conta comigo, tá? Mentoria é para isso, é para te ajudar em todos os sentidos. Tá. O que que aconteceu? Em 2014, início de 2014, eu comprei um imóvel financiado pelo sistema, pela Fundação Habitacional do Exército. Ah, tá. Já ouvi falar. Que legal, que legal. Tá. Aí, eu comprei por 550 mil na casa. E tinha que financiar uma parte. Aí, fui lá nesse sistema, vi lá quanto que dava para pegar. Dava para pegar 300 mil. Eu pegar para financiar. Aí, pegamos toda a documentação do proprietário e minha, entregamos na... Eles emitiram um boleto, escrito assim, para laudo. É importante esse boleto. Ó. O boleto é emitido por eles, avaliação de engenharia e análise documental. Beleza. O engenheiro foi lá, eu não estava lá, fez toro. Eles chamaram eu e o proprietário, foram lá, assinamos o contrato de alienação fiduciária. Foi assinado e deu certo aqui. Andando feliz, alegre, contente e sorridente até 2019, julho... Não, ano passado. Julho de 2020. A prefeitura me notificou para desocupar uma área pública. Uma área dessa. Aí, fui caramba. Aí, comecei a ir atrás. Fiz um e-mail lá para a RHE, explicando, olha, comprei assim, 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 agora estão me notificando para desocupar uma área pública. Mandei para eles. No início do ano, eles contrataram uma empresa de topografia, fizeram um estudo de toda a área daquela quadra, e constataram que, realmente, o imóvel, parte do imóvel está construído em área pública. Uma viela sanitária. E aí, mais ou menos assim, olha, vê aí, vai lá com a prefeitura, faz um acerto lá com eles. Eu falei, olha, não é assim, né? Meio que se vira, né? Se vira aí, né? É. Aí, comecei a estudar a respeito. Pedi o laudo pericial. Eles me mandaram o laudo pericial. O que que acontece? O imóvel é um imóvel de esquina. Assim, e arredondado aqui. E fala assim na matrícula. Aqui, com lote e tal. Aqui, divisa com uma viela. Faz divisa com uma viela. Então, quem chega lá na casa, vê que há uma construção ali na divisa, imagina que a viela está dali para lá. Por quê? A matrícula está dizendo, faz divisa com uma viela. E, visualmente, eu olho a construção aqui, que leva a pessoa a imaginar que a viela está daqui para lá. E foi isso que o engenheiro fez. O engenheiro fez, malucamente, a usidência dele. Aí, eu comecei a estudar a respeito. Primeira coisa que eu percebi, falei, eu tenho que anular isso. Tem alguma coisa errada. Aí, eu verifiquei que na lei de alienação fiduciária, tem um indicado que o imóvel tem que estar todo bem descrito, para ter qualidade. Aí, eu fui no contrato. A descrição do imóvel. Prédio residencial, situado na rua tal. Aí, vem descrevendo, descrevendo, igual que está na matrícula, só o solo. Não o imóvel em si. O imóvel em si. Falei, pá, para aí. Ó, vou liberar aqui, ó. Vamos ver se vai. Vamos ver aqui. Vamos lá. Aí, entrou. Deu certo. Beleza, cara. Vamos lá. Vamos para lá, então. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Agora só falta o som, hein? Só liberar o som. Isso, o som. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Pedir para ativar o som. Agora sim. Agora sim. Vamos ver. Perfeito, perfeito.